É o forró! E essa aqui é linda demais! Mas é! É o mais apaixonado! Eita, trem! Busquei o brilho no seu olhar E não encontrei Te procurei nas ruas Sozinho eu fiquei Sozinho eu fiquei Sozinho eu fiquei Todo mundo te sai ou procura É te encontrar Avanço vermelho do trânsito E esse olhar Aonde andará Em quem pensará Será onde andará Quem pensará Em quem pensará Aonde andará 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 Vamos abrir! Vamos abrir! Vamos abrir! Se ela não quer mais Saber de você Sai dessa coração Tente entender É melhor assim Se ela não te quis Saber de você Peço tanto paz Sai dessa coração Foi bem melhor assim Procure entender Se ela não te quis Últimos e razões Amores e paixão Vamos viver Todas essas são Nossa senhora Vem! Vem! Se ela não quer mais Saber de você Sai dessa coração Tente entender É melhor assim Se ela não te quis Saber de você O resto Te amar Sai dessa coração Ao vivo Sai dessa coração Sai dessa coração Tô vendo, Helena Já trocou, Helena Decide, rapaz Se eu quero só sair fora Se eu quero só sair fora Eu vou te dar